Oi, gente! Sejam bem-vindos ao resumo da primeira temporada de Elite. Vocês pediram lá na comunidade, vocês votaram, disseram que queriam o vídeo, então aqui está ele. Se tu é novo aqui no canal, os vídeos de resumo têm spoiler. Então, se tu ainda não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima o vídeo de análise da série. Nesse não tem spoiler, você pode assistir. Tipo, semana que vem a série está de volta, então vem comigo para relembrar os principais acontecimentos da primeira temporada. O cenário principal é a escola Las Encinas, na Espanha. É uma escola maravilhosa, inovadora e blá, 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 blá. O aluno que se sair melhor em todas as atividades vai ganhar um troféu horroroso e vai ter a chance de estudar em uma escola da Flórida para depois poder entrar numa das universidades da Ivy League. A Marina, que é uma das alunas dessa escola, foi assassinada. A investigação está em andamento e a gente vai descobrindo o que aconteceu através dos flashbacks dos personagens. Bom, o teto de uma escola pública desabou e a construtora responsável é do pai da Marina, ele é um dos sócios. E três alunos são sorteados para ganharem bolsa e irem estudar nessa escola de rico aí. Por pura bondade das pessoas? Claro que não, é só para ficar bonito diante da sociedade, já que a construção estava feita da maneira errada, desabou e aí deu todo esse problema. Esses três alunos são o Christian, que não está nem aí para nada, ele só quer contatos para poder ser famoso. A Nádia, mal chega na escola e a diretora já proíbe ela de usar o hijab. O que é um problema, porque ela vem de uma família tradicional da Palestina, que é muito religiosa. E o Samuel é garçom, para poder ajudar a sustentar a casa e pagar as contas. E ele se apaixona pela Marina, deixando o Guzmã, que é o irmão dela, muito irritado. A Nádia e a Lucrécia, que é uma outra aluna dessa escola, também de uma família muito rica, competem pelo troféu, aquele troféu horroroso que eu falei. E até pelo Guzmã, porque ele e a Nádia se aproximam durante o ano, deixando a Lu com ciúme. Eles chegam na escola e ninguém concorda com a presença dos três lá, porque meses antes teve um problema com um bolsista e a escola até proibiu bolsas durante um ano. O problema foi o Pablo, que transou com a Marina e passou HIV para ela. É indetectável, ela toma todos os remédios do jeito certo e diz que não pode infectar outra pessoa. Na época em que tudo isso aconteceu, o Guzmã e os amigos deram uma surra nele. E os pais da Marina ofereceram dinheiro para ele desistir da bolsa e não prestar queixo. O Christian, que é todo exibido, já chega se achando e muita gente não gosta, ele se interessa pela Carla, mas ela namora o Polo. Mesmo assim, eles transam e o Polo fica assistindo, porque é tudo em acordo. O relacionamento dos dois já estava ficando muito chato, e aí eles queriam animar o negócio. Quando o Christian descobre que está sendo usado, ele fica bravo. Só que aí a Carla ganha um apartamento só para ela e começam as homenagens. O Omar, irmão da Nádia, é traficante porque ele não consegue outro emprego e quer juntar dinheiro para sair de casa. Depois de um tempo, ele até para de vender e se apaixona pelo Ander, que é o filho da diretora da escola. Mas o seu pai não pode nem sonhar com isso. Acontece que ele descobre. E fica furioso, aí com medo do pai, o Omar nega tudo e diz que é mentira. Aí com a ajuda da Nádia, ele segue encontrando o Ander. O Nano, que é irmão do Samuel, está incondicional. Apesar de ter saído da cadeia, ele tem uma dívida com os chefes que protegiam ele lá dentro. A Marina conta ao Samuel que no cofre da casa tem documentos que incriminam o pai dela. O Nano fica sabendo disso e ele quer os documentos. Ele pode vender ou até chantagear as pessoas para conseguir o dinheiro e pagar a dívida que tem. Mas o Samuel, mesmo indo lá, ele não pega esses documentos porque ele gosta da Marina. E apesar de corresponder, ela e o Nano se beijam em uma festa e vão para a casa dela. Aí, enquanto ela dorme, ele procura os papéis, mas o cofre já está vazio. Pela forma de avaliação da escola, não se pode ter duas notas 10 na mesma turma. É muito esquisito, mas beleza. Aí a Nádia tira 10 na prova e a Lu tira 9,5. O Martim, que é o professor, está tentando adotar uma criança. Mas não está muito fácil de passar pela burocracia. Então a Lu diz que vai pedir ajuda para o pai dela, já que ele tem influência, desde que o professor mude as notas. Ele muda, mas depois acaba se arrependendo e cancela o processo de adoção. Mesmo assim, a diretora descobre o acordo dos dois, o professor é demitido e a Lu é suspensa. Para quitar a dívida, mandam o Nano atirar na perna de outro traficante. Só que ele não faz isso, ele manda o cara fugir junto com a família e não aparecer mais por lá. Só que aí os mandantes fazem o serviço e ainda aumentam a dívida do Nano. Mas aí a Marina diz que vai ajudar ele. Ele conta a verdade, diz que no início só ficou com ela por interesse, mas que agora ele se apaixonou. E ela conta que o sócio do seu pai, que coincidentemente é o pai da Carla, tem uma coleção de relógios. E ela facilita as coisas para ele entrar na casa. Só que um dos relógios que ele rouba, que é um com uma pulseira vermelha, tem informações importantíssimas de negócio, que não podem vir a público de forma nenhuma. Por que não são exatamente honestos? O pai da Marina vai preso por corrupção. A fiança custa 300 mil, só que ele deixou a família sem nada. Então o Guzmán liga para os amigos dele, que não querem se envolver, mas ele acaba conseguindo dinheiro e tira o pai da cadeia. O Polo consegue um ensaio de modelo para o Christian e diz que se eles se pegarem, vai ajudar ele a conseguir a capa da revista. Aí eles ficam, beleza? Só que no dia seguinte, o Polo diz que é muito difícil de conseguir a capa. Talvez nem de. A Carla fica brava por ele ter mentido para ela e por ter encontrado o Christian sozinho. Então ela acaba com ele e fica só com o Christian daí pra frente. A Marina está grávida de quatro semanas. O Samuel se dá conta que o filho não é dele, porque eles não estavam juntos nesse período. Só que ela não diz para o Samuel quem é o pai. Aí quando ela conta para o Nano, eles decidem fugir para cuidar do bebê. Ele e o Samuel decidem chantagear os donos do relógio. Já que as informações são tão importantes assim, eles iriam pagar para ter de volta. E o Nano pede, inicialmente, 90 mil. Depois ele aumenta para 180 e na terceira ligação ele já pede um milhão. Perdeu a noção total. A Carla conta para as famílias a encrenca do relógio e da briga porque a Marina se envolveu com essas pessoas. Ela já aproveita que está todo mundo discutindo, todo mundo brigando e aí ela já fala que engravidou do Nano. E o Guzmã junta os amigos para ir atrás dele. No meio dessa confusão, o Samuel descobre que o filho é do irmão dele e aí começa uma briga de rua. Ele até tenta avisar o Guzmã de que os dois vão fugir juntos para cuidar do bebê e fazer sei lá o que. Mas o Guzmã já está cansado e ele diz que não vai impedir nada. Se ela quer fazer, ela que faça porque ele cansou de tentar proteger ela. Depois de terminar o ano, a Nádia ia sair da escola. Mas o Guzmã fala com o pai dela e pede que ele não faça isso. Ele diz que se a Nádia ficar na escola, ele promete que se afasta dela e não vai atrapalhar nada. E aí o pai dela concorda e beleza. Na festa de despedida da escola, a Marina ganha o troféu. Ela pede perdão para todo mundo no discurso que ela faz e vai lá para a área da piscina para esperar o Nano e eles irem embora. O Samuel vai lá, pede para ela ficar, mas aí ela diz que todo mundo odeia ela e que vai embora mesmo assim. Ela está com o relógio e o Polo vai lá para pegar o que é da sua namorada. Mas aí a Marina ri da cara dele, porque tipo assim, a Carla não é mais namorada dele e ela não vai voltar só por ele ter pego o relógio. Só está sendo usado, tanto pela Carla quanto por todo mundo, porque ele é um fantoche. Ele tenta pegar o negócio à força, ela dá um tapa na cara dele e aí ele se revolta e bate com o troféu na cabeça dela. Exatamente, ele é o assassino. E aí ele entrega o relógio para a Carla e ela ajuda a encobrir. Inventa a história de que ele estava bêbado e foi para casa e depois ela ligou para avisar do que tinha acontecido. Agora precisam se afastar, fingir que se odeiam para que ele não tenha motivos para ter matado a Marina. Muito conveniente para ela, né? Já que ela está com o Christian e não se importa mais com o Polo mesmo. E o Christian fica doido por ter que guardar um segredo assim, mas a Carla diz que é assim mesmo, que eles têm que se proteger e ele precisa sustentar a mentira para conseguir o que quer. Depois de o Nano chegar lá na parte da piscina e ver o que aconteceu com a Marina, o Samuel vê ele fugindo. Então ele testemunha contra o irmão, fazendo o Nano ser preso pelo assassinato. O Samuel estava com raiva, mas ele sabe que o irmão não faria isso. E ele pede a ajuda do Christian, que é o melhor amigo do Nano, para ajudar a inocentar ele. Mas o Christian recebe uma mensagem da Carla e vai encontrar ela. O Guzmã ia pular da ponte. Ele acha que tem culpa, porque ele sabia da fuga e não avisou ninguém. Então ele podia, quem sabe, ter impedido isso. Ele está se achando culpado e a Lu vai atrás, diz que a culpa não é dele e impede ele de pular. E na última cena da temporada, a gente vê que o troféu, a arma do crime, foi colocada no fundo do lago. Então é isso, vocês pediram o vídeo lá na comunidade e aqui está ele. Agora então eu peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para ajudar o canal. Tá certo? Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau! Tchau!